Nós ficamos tão preocupados com o que todos pensam, o que eles vão dizer e o que eles vão fazer. Quer saber, eles vão falar de alguém, se for de você, pelo menos não vão falar de outra pessoa. Eu amo o versículo 19 que diz, eles pelejarão contra você, mas eles não prevalecerão contra você, pois eu estou com você, diz o Senhor, para livrá-lo e proteger. Vamos, eles vão lutar contra você? Não vamos dizer que não vai haver uma luta, porque vai haver uma luta. Você vai combater o bom combate da fé? E alguns de vocês se sentem como se estivessem ultimamente na maior luta da sua vida. Mas você vai vencer. Você vai prevalecer. Se você tão somente continuar dizendo a si mesmo, Deus vai ajudar-me? Deus está trabalhando. Ele não é um mentiroso, ele faz aquilo que ele diz que vai fazer. Sua fé talvez possa estar sendo testada, mas a de todos está sendo. Passe no seu teste para que não tenha que repeti-lo. Há uma coisa interessante sobre a escola de Deus, você nunca é reprovado. Você continua fazendo o mesmo teste, de novo, de novo, de novo, até que finalmente tenha aprendido. Talvez você esteja andando em volta da montanha que já esteve cerca de 500 vezes. Bem, talvez seja a hora de você escalar e acabar com isso. Então, vamos lá. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma